Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que PIS e COFINS incidem sobre royalties de tecnologia desenvolvida por Cooperativa Agrícola de Pesquisa. Em decisão unânime, a primeira turma do STJ deu provimento a recurso especial interposto pela Fazenda Nacional para garantir o recolhimento de PIS e COFINS sobre os royalties auferidos por uma cooperativa voltada para o melhoramento genético de culturas como soja, trigo e algodão. Ao prover a apelação da cooperativa, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região entendeu que os royalties são rendimentos decorrentes de uso, fruição e exploração de direitos, não cabendo à incidência das contribuições referentes ao faturamento. No STJ, a Fazenda Nacional alegou que, no caso em discussão, os royalties detêm a natureza de faturamento porque o desenvolvimento de novas tecnologias é a principal atividade da cooperativa agrícola. O relator do Recurso Especial, ministro Benedito Gonçalves, destacou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o conceito de faturamento equivale ao de receita bruta para fins de definição da base de cálculo do PIS e da COFINS. Quanto à cooperativa, ele avaliou que são indissociáveis as receitas obtidas de um lado com a comercialização de sementes imudas e, de outro, com os royalties resultantes do desenvolvimento de novas técnicas de melhoramento genético. Segundo o relator, o fato de uma receita estar intimamente vinculada com a geração da outra impede o afastamento da incidência de PIS e COFINS sobre os royalties da pesquisa agropecuária. Com esse entendimento, os ministros decidiram que as receitas de royalties compõem o faturamento da cooperativa agrícola estando sujeitas à cobrança de PIS e COFINS.